Sou alegre? Sou. Muito. Na maior parte do tempo. Mas a alegria, depois que cresci, parou de ser aquela visita que aparece sem avisar. Dependendo do dia, ela vem de bom grado, sem ser chamada, sem ser convidada. Mas muitas vezes precisa ser chamada, convidada. Em alguns períodos se faz difícil e é como se eu precisasse mandar várias mensagens pra ela. Depois perco a paciência e acabo telefonando dizendo Ei, apareça. Tô aqui. E foi um desses momentos que Retratos e Histórias perdeu a paciência e chamou Elzinga e Cassiano Kufel. Oi! Ei! Eu não entendi nada. Eu acho que é muito inteligente pra minha cabeça isso que ela falou. Não tá entendendo, mas sou alegre. Mas sou alegre. É importante a parte da alegria. A alegria é importante. É legal, né? É importante ser alegre. É verdade. Você é alegre. Eu sou alegre. Como é que tu tá? Tudo bem? Sou alegre. Como é que você tá? Somos alegres. Somos alegres. Então somos alegres. Muito bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Então hoje estamos aqui com a nossa... Estamos no programa dela. Vamos falar sobre alegria, né? Vamos falar sobre alegria. É. É. Inclusive, Porto Alegre é uma cidade que nasceu disso daí, né? O cara chegou e perguntou pro outro ali, como é que tu tá hoje? Tá feliz? Porto Alegre. E assim nasceu Porto Alegre. É sério? É sério. É verdade? Mas, Zueira, a gente não para de falar nada. Não, é triste. Tudo é mentira. Não tem nada a ver. Isso aí era Porto dos Açores. Não tem nada a ver. Será? Eu não sei. É que a história é real, o pessoal não conta de verdade. Só Globo não mostra. Você assiste só Globo? Não, não. A gente assiste muito a cidade aberta. A gente não vê mais, inclusive, porque ela não fala outras coisas. TV Cidade é importante. Muito importante. TV Cidade você assiste. Todo dia. Sempre. Todo dia. Cidade aberta. Exatamente. Bom, gente, esses caras são conhecidos por suas publicações de humor na internet, onde tratam de forma engraçada, mas ao mesmo tempo realista, né? A cultura do Brasil. Farroupilha continua sendo o bairro de Caxias do Sul? E esse é um assunto muito controverso, né? Polêmica! 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 Não, 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 não é, não é, não é, não é. Mas tem tudo pra ser. Não, é, Farroupilha é a melhor cidade do Rio Grande do Sul porque divide a gente de Bento. Né? É, entendeu? A Farroupilha tá muito melhor, tem Caxias em diversos aspectos, inclusive. City 3. Várias coisas. City 3. Tem a Fena Kiwi. É verdade. A Fena Kiwi é incrível, obrigado, Fena Kiwi. E Farroupilha agora tá crescendo bastante nessa parte ali do, do, das, dos atacados aí e tal, não sei o que, dos shoppings, atacados. Tem as pessoas bem bravas no trânsito, né? Tem as pessoas bem bravas no trânsito. Tem as pessoas bem bravas no trânsito. Atacados! Tão os atacados bem bravos, né? Atacados. É, isso aí. A Farroupilha é ótima, a gente gosta muito, o único problema é que não tem o famigerado McDonald's. E daí as pessoas tem que ir pra Caxias pra comer lá. É verdade. Mas Farroupilha é legal, eu moraria em Farroupilha. Eu também moraria. Mas prefiro Caxias. Tem pessoas bem bonitas aqui e quem não é bonito foi pra Caxias. É verdade. Não, mas aqui tem pessoas bonitas. Exatamente, é isso que a gente falou muito pra Caxias. Tem vários Caxias que vieram lá aqui. É isso que eu falei, quem não é bonito foi pra Caxias. Ah, melhorou, né? Aqui ficou só as pessoas bonitas. A gente tá estragando o programa, as pessoas vão parar de assistir a gente. Vamos lá. Cassiano, mágico e humorista. Exatamente, faço mágico com comédia. Faço aparecer conta, desaparecer dinheiro, mas beleza. Aparecer dinheiro? Desaparecer dinheiro é aparecer conta. Ah, não, não. Isso qualquer um faz, né? É, é fácil. É fácil demais. Eu mesclo aí mágico com comédia, o nosso show que a gente apresenta, que é o Esse Dia Foi Louco. A gente mescla mágico com comédia, então é uma mistura bem legal. O pessoal se surpreende, dá risadas. Mágico é que nem piada, né? A piada precisa de uma linha de raciocínio e quando a gente quebra ela, acontece a risada. Mágico é a mesma coisa. Você quebra uma linha de raciocínio que as pessoas normalmente têm, né? Por isso que as duas coisas casam tão bem. E ela tem uma lógica que a pessoa não compreende. Exatamente. O que te levou a fazer esse tipo de vídeo? Quando que tu começou a fazer os vídeos do YouTube? Ah, entendi. Então, eu comecei a fazer os vídeos porque eu fui pra São Paulo fazer um curso e nesse curso tinha um outro comediante que tava fazendo vídeos falando sobre a cidade dele. E eu pedi se eu podia começar a fazer vídeos falando sobre a minha cidade também, que era uma ideia dele. Pra divulgar o show e tudo mais. E ele falou assim, que tudo bem, que dava pra eu começar a fazer esses vídeos. E eu vim pra Caxias, comecei a fazer vídeo falando da minha cidade e depois eu entendi que dava pra começar a falar sobre o Rio Grande do Sul. Nesse meio tempo, quando eu comecei a fazer os vídeos falando sobre Caxias, o meu primo Diogo Elzinga também começou a fazer os vídeos falando também sobre a nossa cultura ali de Caxias do Sul. Então, quem começou foi você, Caxias. É, uma semaninha antes. Há controvérsios? Não há controvérsios. Não, é verdade, você começou uma semana antes. Uma semaninha antes e daí ele começou logo depois porque viu que era uma ideia legal e tipo assim, a gente sempre fez coisas juntos e tudo mais. Tomou banho junto e tal. Exatamente. Desde que a gente se criou fazendo coisas juntos, porque a gente é primo. Ah, sim, aqueles banhos de primo e tal. Exatamente, aquele banho que pega um negócio. Como é que é banho de primo? Um ovinho de uma pessoa, dá uma lambidinha na TV, umas coisinhas. Mas a gente começou a fazer coisas juntos e entrevistas em festas e tudo mais. Em 2009, a gente tinha um programa TV Caxias lá em Caxias. E a gente fazia, enfim, ele viu que era uma boa ideia também fazer e começou a fazer. Ah, copião, né? Primo copião, né? É, a gente começou a trabalhar juntos, depois, enfim, o Caxias não foi numa linha, fui na outra e aos poucos a gente meio que foi achando o nosso mundo ali. E descobriu que o nosso mundo era o mesmo mundo. Que no final das contas se convertia de novo e a gente voltou a apresentar junto de novo. É, até engraçado que a gente começou a se apresentar, foi uma coisa que começou no início do ano, no início não, no finalzinho do ano passado, que o primeiro show que a gente fez foi em Carlos Barbosa. E o Cassiano já fazia, eu trouxe anos que estava trabalhando com teatro, enfim, com apresentação, evento, etc, mágica. Inclusive stand-up. E ele falou um dia pra mim, Diogo, a gente vai ter a apresentação em Carlos Barbosa, dia tal, se vira porque já está sendo vendido os ingressos, já tem em cartaz. E, cara, mas eu não tenho texto, eu não tenho nada, eu nunca fiz isso, eu não vou fazer. Velho, tem um monte de gente que já comprou. E questão de, acho que foi duas semanas, nem isso que eu tive, pra poder escrever o meu texto, ensaiar. E desde então a gente começou a apresentar um monte, só esse mês que a gente estava com, sei lá, sete, oito apresentação. Então foi uma coisa que começou super, tudo, super começou sem querer e foi tudo muito rápido que aconteceu na nossa vida. Deslanchou e hoje a gente está aí. Fazendo um monte de coisa juntos. Sim, porque o Diogo Elzinga é formado em jornalismo, né, trabalhava com marketing. A gente está em Caxias do Sul, trabalhava com marketing numa metalúrgica, que faz ônibus em Caxias do Sul. Qual será, hein? Qual será, hein? Né? Mas tu era formado em jornalismo, então. Eu sou formado em jornalismo, me formei em jornalismo em 2015. E, também, com essa cara, que eu sempre conto essa história, né? É que na real, depois foi pro Canadá, ficou quatro meses lá. Olha só, você sabe que eu fui pro Canadá, não fui pro Canadá. Toda vez que eu falo pro Canadá, eu digo, ah, mentido que eu ia falar pro Canadá. Não, é que ele sempre dá um jeito de falar que foi pro Canadá, tá vendo essa jaqueta aqui? Comprei no Canadá. Eu falei primeiro. Lá no Canadá é diferente. Eu falo, nossa, que frio, né? Mas lá no Canadá, neva. Eu falo, nossa, eu vou comer um lanche ali, é, mas lá no Canadá eu sabia que não tem ketchup. Eu falo, sempre tem que incluir o Canadá. Eu tava trabalhando fazer oito anos lá em Caxias. E daí, ali naquela crise que deu em 2015, foi na mesma época que eu tava me formando em jornalismo. Eu falei lá pro meu chefe, ah, eu quero sair da empresa. A gente fez um acordo. E eu saí, peguei toda a grana, me formei e fui fazer um intercâmbio. Tocou a grana tudo lá no Canadá? Tocou tudo no Canadá. Aí voltei, só que sim, na minha cabeça eu ia pra lá, ia ficar. Só que eu cheguei lá e falei assim, não é tão simples assim de a gente ficar aqui. Então eu voltei. Foi em janeiro de 2016, eu voltei. E daí eu não sabia o que fazer. A minha mãe tava ali sempre, morava eu e ela só naquela época. E ela ficava naquela pressão ali, Diogo, a gente precisa trabalhar, porque as contas tão vindo, eu não tô vencendo pagar todas as coisas sozinha aqui em casa. E eu não sabia o que fazer, porque eu sou uma pessoa ansiosa, eu fico ansioso só de pensar em ir, sei lá, mandar currículo, entrar numa fila de emprego, depois entrar no emprego até as outras pessoas começarem a gostar de mim. Eu sou ansioso só de pensar em tudo isso, eu não quero entrar nisso. E daí nessa época o Cassiano começou a fazer esses vídeos, eu falei, ah, vou fazer também só de bobeirinha, não tenho nada a perder, não tô namorando, não tô trabalhando, não tô estudando, não tem nada a perder. Fica coçando o... como é que a gente pode falar aqui? Né? O... o... Né? É, isso aí, fica coçando. O dia inteiro. E daí eu comecei a fazer aí, tipo, questão de dois, três meses que demorou pra gente conseguir se achar assim no nosso meio ali, comecei a ganhar dinheiro em cima disso aí. Começou a dar um retorno financeiro também. E aí você foi o boi com as cordas, né? Aí ferrou, é só isso. Eu tava pensando bem, meu filho, a minha mãe dizia, pensando bem, meu filho, era mesmo melhor que tu nem foi naquela fila do cine. É, melhor que ele fez os vídeos aí, meteu o saco logo no início, ficava gritando de madrugada. É, é verdade. Mas deu certo, os vizinhos reclamavam bastante. Como é que é receber as informações das pessoas sobre as cidades? É tudo colaborativo. Elas mandam pra vocês? Eu faço vídeos sobre as cidades, porque você não faz um monte de outra coisa. É, vídeos sobre a cultura gaúcha de modo geral, é a cultura do sul do país. Mas no início, quando eu tinha feito, eu fazia alguns vídeos de Caxias, que é a cidade onde a gente mora, eu percebi que eu tava meio que saturando o assunto lá. E um dia eu chamei um amigo meu de Bento Gonçalves e falei assim, cara, manda informações de Bento que eu quero fazer um vídeo de Bento. Porque na minha cabeça eu queria fazer um portal da Serra. Na minha cabeça era um portal da Serra que eu queria fazer, tipo assim, um humor na Serra, sei lá. E ele me mandou, e um monte de gente de Bento, obviamente criticou, mas ao mesmo tempo muita gente de Bento gostou. E nesse tempo apareceu uns amigos de Farroupilha. Eles falaram assim, cara, faz um vídeo de Gualto e Fez de Bento, só que de Farroupilha. Mandaram um monte de informação de Farroupilha. E assim foi. Daí, depois de Farroupilha, apareceu todas as cidades aqui da Serra. Só que no início eu pedi, né? Ah, pessoal, eu quero fazer um vídeo de gramado, mandem informações. O pessoal ia lá e mandava informações de gramado. Mas depois que eles perceberam que existia um nicho aí, que eles disseram, nossa, Jogo, muito legal esses vídeos que você faz sobre a cidade. Pensei que, nossa, cara, eu faço vídeo estranho. Tá a Pecerica do Norte também. É, daí começaram a mandar os negócios, ó, um monte de informação, faz um vídeo ali. Hoje eu tenho um, dá pra fazer do estado inteiro, se eu tivesse tempo, dá pra fazer o estado inteiro. É, e tipo assim, foi uma coisa meio que natural, porque a gente só fazia vídeo falando sobre Caxias do Sul. Só falando sobre Caxias do Sul e Caxias do Sul e tal, a gente tinha saturado, tinha falado de tudo e qualquer coisa que tem pra falar sobre Caxias do Sul. E a gente pensou que ia morrer em Caxias, inclusive, né? É, a gente pensou que ia ter só coisa pra falar de Caxias do Sul, entendeu? Que a gente ia, poxa, e agora o que que tem pra falar de Caxias do Sul? Não tem mais nada. E daí o Diogo começou a fazer os vídeos falando sobre cidades, e eu comecei a falar vídeos sobre, tipo, a cultura do Rio Grande do Sul, de modo geral. E das duas formas, começaram a dar certo, de jeitos diferentes, né? E eu percebi só que isso daí poderia se transformar num mercado no dia que chegou o pessoal lá de São Sebastião do Caí da Festa da Bergamota. Falaram assim, quanto é que tu cobra pra fazer um vídeo divulgando a Festa da Bergamota? Cobra? Como assim cobra? Você tá falando de dinheiro? Não quer trocar por Bergamota, não? Que geralmente as pessoas querem trocar por algum outro serviço, por permuta, né? Daí eu fiz um valor lá, eles não falaram nada, pensei, ué, podia ter cobrado mais. E daí eu percebi que ali tinha um mercado que existia, e desde então comecei a me aproveitar. Ficou rico. Ficou rico, milionário, multimilionário. Tem o terno amarelo agora. Faz propaganda e tal, de lojas de... É, faço propaganda de lojas, né? Passa na Globo. Passa na Globo, horário nobre. Menino famoso. Entre uma novela e outra, você me vê. Não falta móvel na casa dele. Não falta. Nem móvel, nem eletrodoméstico. Nem eletrodoméstico. Porque quem pesquisa... Não. Não. Como é que é o sorriso? É assim. Menino. Como é que vocês dois trabalharam juntos? Quem aqui é calmo, quem aqui é agitado? A gente é da mesma forma, o Cassiano é mais agitado do que eu ainda. O Cassiano é mais... Eu sou mais tipo de boa, assim, sabe? Eu sou mais... Fala de mim, eu falo de ti. O Cassiano é mais agitadão, mais loucão. Tipo, se eu quero fazer as coisas agora, as coisas têm que ser agora. Eu sou, tipo assim, desclencioso, eu sou três vezes mais, eu acho. É, o Cassiano é muito ansioso. Mas isso eu acho legal, porque... Assim, a gente tem a mesma idade. A gente tem 26 anos. Desde pequeno, meio que a gente sempre... Que nem o Cassiano falou, a gente meio que sempre fez as coisas junto. Eu pensei que eu ia dizer que desde pequeno a gente sempre teve a mesma idade. É, também. Uma boa percepção. E a gente se conhece desde a primeira vez que a gente se viu também. É verdade. E desde pequeno, desde quando a gente tem sempre a mesma idade, né? A gente estudava junto no colégio, a gente sempre tinha mais ou menos as mesmas ideias. Inclusive, quando a gente começou a fazer o programa lá no TV Caxias, a gente também... Enfim, foi uma ideia nossa de começar a fazer isso junto. Então, tipo, os vídeos foi só um reflexo de tudo. Quando eu comecei a fazer jornalismo, na verdade, eu comecei com publicidade. Tu começou com publicidade. E aí tu começou por publicidade também, por meio que influência minha, né? Porque eu tinha certeza que ia fazer publicidade. Depois o Cassio acabou saindo, eu fiquei no jornalismo, eu fui até o final, porque pensei... Se nada der certo na minha vida, eu vou ser jornalista, né? Pelo menos tem uma rota de fuga aqui. É verdade. E eu esqueci qual, cara? É, tipo assim, o Diogo... Tava indo no assunto aqui. Foi falando e se perdeu, não sabe onde é que vai dar. Isso acontece muito com a gente. A gente começa a andar e quando vem a gente percebe... Poxa, mas onde é que a gente tava indo mesmo? Isso acontece na vida. É verdade. O Diogo é uma pessoa, tipo assim, ele é ansioso também, mas ele é muito mais responsável, né? Ai, para. Ai, para. Fala mais, fala mais. Ele é responsável, ele é um menino carente também. Meninas quiserem mandar... Nudes. Nudes pra gente. Snapchat. Mas enfim, então ele é... Por ser até um pouquinho mais velho, três meses... É, três meses. Ele é mais responsável de nós dois, eu sou mais impulsivo. Eu, tipo assim, eu tenho vontade de fazer coisas, vamos fazer agora, porque se não vai vir, alguém vai fazer isso antes, a gente vai perder a ideia. E ele é mais de boinha e tal. Calma, Cassiano, vamos devagarinho. Mas enfim, eu acho que os dois juntos, é muito legal que a gente trabalhe junto justamente por conta disso. A gente tem as ideias bem parecidas, a gente conversa sobre tudo e a gente foi criado junto. É tipo irmão mesmo, entendeu? Porque a gente morava na casa um do lado do outro. Quando a gente morava, o Diogo é de Passo Fundo, eu nasci em Chapecó. Opa, o Conterrâneo, eu também. Mentira. As melhores pessoas são de Passo Fundo, né? Dizem que sim, dizem que sim. Tem o Teixeirinha lá também, é louco, Passo Fundo é louco. Tinha. Tinha, né? Não, mas tem, ele tá vivo na alma da cidade. Ó, que bonito. É incrível, eu me saio muito bem nessas coisas. Mas daí, tipo assim, a gente viveu junto em Novo Hamburgo, em Chapecó, a gente morou junto em Balneário Camboriú e depois em Caxias do Sul, a gente meio cigano assim. É, Balneário Camboriú mora minha mãe, meu filho e meu neto. É, Balneário Camboriú é demais, mas a gente morava numa época que a gente era bem pobre. Nossa, a gente morava, tipo, longe da praia e pra gente chegar na praia, a gente era muito pobre quando a gente morava no Balneário Camboriú, porque pra gente chegar na praia tinha uma sanga, um riacho, não, um esgoto. Esgoto. Esgoto, e a gente sabia que se a gente fosse de chinelo, a gente ia perder o chinelo do esgoto, então a gente ia de pé descalço, né? Porque também se a gente fosse na praia, ia lá deixar as coisas. Iam roubar, também. É, levava cinco pila pra comprar os milho, alguma coisa assim, né? Aí ia só com a roupa que ia usar na praia, tipo assim, ó, não leva mais nada porque vão roubar lá. E daí a gente tinha esses gotinhos que daí sempre tinha umas tabuinha lá que pisava em cima lá pra ir pra praia. Certinho, e os pés torrando, né? Os pés torrando lá, depisando lá na avenida, lá naquelas... Não tinha nem bondinho, nossa, não era nada. É, Balneário Camboriú era bem pior. Mas em que época é isso? Ah, isso em 1822, não sei. Foi antes da Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial. É, certo, eu não tinha nascido em 1822. É verdade, nem eu. Não, foi ali por 96, eu acho, 97. É, a gente tava na primeira série, foi em 97, 98. É, porém... É, agora tá uma coisa... Incrível, né? Agora essa cidade é outra coisa. O problema de Balneário Camboriú são os prédios, né? Vamos falar de Balneário Camboriú. Os prédios de Balneário Camboriú é duas horas da tarde, tapa tudo o sol no beira-mar. Não tem mais sol. Não tem mais sol. A não ser pra quem mora lá nos prédios, né? Do lado de trás, no caso, que daí... Balneário Camboriú é uma cidade linda, bem bonita. É louca. Balneário Camboriú é a sexta menor cidade de Santa Catarina, tem 100 mil habitantes, mas tem potencial pra um milhão de pessoas morarem lá por causa da... Sério? É tão grande assim? Não, cara, tipo, por causa dos prédios. Tipo assim, tem tanto prédio que se tu colocar um milhão de pessoas dentro da cidade hoje, chega assim, um milhão de pessoas, mais 900 mil pessoas, chegar e levar lá... Não, tô falando de pessoas. Chega lá e põe 900 mil pessoas lá, tu consegue botar todas, porque tem casa pra todas. Tem casa pra todas, mas não tem água pra todas, não tem uma estrutura. É, o problema é que... Deve ter espaço na rua pras pessoas, essas pessoas... É, o problema é que qualquer cidade litorânea, né? Chega no final do ano ali, ó, bombinhas, bombinhas, 140 mil habitantes, chega bombas no final do ano lá. 140 mil pessoas lá, cara, tipo, uma pista que passa dois carros, tem quatro carros passando ali, tem que fechar as orelhinhas. Até eles fecharam, né? Tipo assim, dá pra entrar um número de carro lá, depois não dá mais. É, agora tem a cancelinha lá, né? Que conta, né? É, que conta com as pessoas sem entrar, tipo, ó, agora não pode mais entrar. Tipo festa. É, tipo isso. Desculpa, a gente entra no... A gente começa a falar e não pode... A gente vai, a segunda vai, quando a gente vai entrar lá em Floripa. O Daniel Cabrinho é forte sério, eu acho uma das melhores praias que tem. É bonito. É bonito lá. Eu também acho. Eu também acho bem bom minha mãe morar lá, sabe? É, que daí tu não paga a casa e tal, né? É, eu acho excelente. É uma das melhores praias do Brasil, cara. É, a gente vai pra Arroio do Sal, entendeu? Então a gente vai... Ah, a gente gosta do povão. A gente gosta lá pra ver os amigos, chegar em Arroio do Sal, lá. O Jásso Vaco. É, é, também. Não, mas é bom mesmo. É que as praias daqui também são boas. As praias daqui, né? As praias aqui de Farrupilha. É, daqui do nosso litoral, né? É bom, é bom. Lá em Caxias tem o sistema de transporte de Caxias é o Visate, né? E o Visate lá em Caxias implementou agora esse ano uma linha que vai direto pra Arroio do Sal na virada do ano. É uma linha que passa três vezes por dia e ela vai até Arroio do Sal e volta. A preço de passagem... Daqui? É, eu não sei quanto tá a passagem. É porque é um bairro de Caxias, na verdade. Sabia disso? Não, sabia. Então pode ir pra Arroio do Sal. Você não sabia? Cultura. Nem eu não sabia disso. Talvez vocês não saibam porque é mentira. Ah, pode ser. Aí fica a dica. É? Por ser mentira as pessoas não ficam muito sabendo. É, não tem como saber. Mas é bom as praias daqui porque tem uma água marronzinha, lembra chocolate. Eu gosto de chocolate. Vai com canudinho lá, né? Um chocolateão. Um chocolateão, né? Meio salgado, né? Talvez faça mal pra pessoa que tem pressão alta, né? Muito sal. Você pode perguntar, gente. Como é que é lidar com a fama? 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 Não, porque eu já sei, né? Que agora vocês, né? É muito engraçado. Ah, a gente consegue mais andar no shopping. As pessoas param a gente. É fã clube, pai, tudo quanto é lado. É louco. Para. Não, para. Não, o Caceno eu já sei que vai pros restaurantes e o pessoal diz, não, não precisa pagar, não, valeu, sou gringo. Como é que ela sabe disso? Como é que ela sabe disso? Uau, informatizinho. Não, isso acontece de vez em quando. Tipo, e eu acho ótimo, eu sou gringo, eu vivo com a mão fechada. Eu até ia dizer, a água tá, é de graça. É de graça. O Caceno vai no restaurante lá e fala, quanto que é a janta? Aqui é 30 reais. Você sabe quem sou eu? Pra mim, quanto que é? Pra ti é 35. É verdade. Não, é tipo assim, eu sempre falo que a gente é conhecido, famoso, cara, sei lá, o Lua Santana, tá ligado? Aí você pensa, nossa, o Lua Santana é muito famoso. Aí você compara ele com o Silvio Santos. O Silvio Santos, sim, é uma pessoa incrivelmente famosa. Então, a gente sabe que, tipo assim... É complicado, tem gente lá, os famosos, não sei o que, eu não consigo me adaptar com a sua palavra. Tipo, a gente é conhecido. Tipo, a gente vai no shopping, a gente consegue viver tranquilamente, sabe? Ninguém não vai, tipo, parar o shopping. Somos subweb celebridade da Céu. É específico. Por enquanto, né? É, por enquanto. A gente vai conquistar o mundo, com certeza. É, mas é legal isso, porque eu acho que a parte do reconhecimento das pessoas estarem ali junto, tipo, elas chegarem assim, ah, muito legal o trabalho que tu fez. Tu falou da minha cidade, que é no meu caso. Tu falou da minha cidade, falou alguma coisa ali que significa muito pra mim. Ou então, quando alguns professores vêm falar assim, ó, mostrei teu vídeo durante a aula pra alguns alunos que não conhecem aqui a região. Cara, isso é gratificante. É gratificante, porque o teu trabalho, ele vai além do humor, ele vai além de fazer apenas uma pessoa sorrir. Ele é cultural, ele é informativo, é educacional, sabe? É muito bom ser reconhecido por uma coisa que a gente faz, né? Por um trabalho que a gente faz. Tipo, eu faço comédia faz um tempão. Quer dizer, faz um tempão não, faz uns... Oito anos. Sete, oito anos. Faz sete anos que você fala que faz sete anos. Não, mas tipo, eu fazia empresa e tudo mais. Enfim, era reconhecido de forma pequenininha ali no momento que eu tava fazendo. Agora, sai na rua, sempre tem alguém que diz, poxa, que legal ver teu vídeo e é muito legal a gente saber que a gente consegue tirar a pessoa do problema dela, da vida dela, do pensamento dela por dois, três minutos todos os dias, entendeu? Todos os dias, a pessoa vai lá, abre um vídeo nosso e ela consegue relaxar por dois, três minutos. Acho que esse é o grande lance da comédia, tu fazer com que a pessoa relaxe por um pequeno período de tempo ali. Um momento alegre. Um momento alegre que ela tem no dia já valeu a pena, né? É muito bacana. E agora? Eu não sei se tem mais alguma pergunta. É, sei que você faz as perguntas. Exeptio. Quem é o Diogo Elzinga? Uau, que pergunta. Eu também quero saber. Que pergunta... Nossa, gente, essa pergunta foi... Profunda, né? Quem é o Diogo Elzinga? Diogo Elzinga é o... Ah, essa pergunta tem assim, cara. Nunca ninguém fez essa pergunta. Você foi a melhor pergunta que me fizeram. Parabéns por ela. Enfim, eu sou uma criança... Uma criança? Eu sou um guri que, sei lá, acho que o meu maior sonho na vida... Cada fase da minha vida eu tive um sonho diferente. Eu acho que cada fase de sonho diferente, ela muito se reflete com o que a gente está fazendo da vida. Quando eu era pequeno, por exemplo, eu e o Cassiano, que a gente foi criado junto, nosso maior sonho era ser a chiquitita da... Chiquitita, né? Não precisava contar isso. A gente dançava chiquitita em casa e dizia, não, quando eu cresci eu quero fazer faculdade chiquitita, eu quero ser uma chiquitita. É, bem estranho. A gente tem um histórico meio estranho, meu. E depois, conforme tu vai se aproximando de outros grupos de pessoas, tipo, chegou um momento que eu queria ser jogador de futebol, outro momento que eu quis ser, sei lá, roqueiro, a gente teve uma pseudo-banda que a gente teve. A gente saia a mesma música três meses, assim, saia a mesma música. Eu estava trabalhando lá em Caxias, lá eu queria ser engenheiro mecânico, depois eu quis ser publicitário, quando eu estava na publicidade conheci alguém do mundo da psicologia, eu pensei, cara, eu quero ser psicólogo, mas daí eu percebi que a televisão era uma coisa muito legal, eu pensei, não, eu quero ir para o jornalismo, porque o jornalismo é mais próximo do audiovisual que eu posso trabalhar. Eu acho que o Diogo Elzinga é uma pessoa que está sempre numa eterna busca do autoconhecimento, de saber quem sou eu, para que eu vim no planeta, o que eu estou fazendo aqui, qual que é a minha contribuição para com as pessoas. Então, eu acho que a minha maior preocupação é de estar fazendo sempre alguma coisa de útil, passando uma mensagem para as pessoas e que algum dia, quando eu me for, elas sintam a falta de mim. Faz a frase, né? Olha! Isso não é bem uma frase, é um texto. Bonito, bonito. Faz a mesma pergunta para ele, por favor. Quer dizer, coroa é isso? Não? Foi bonito? Pareceu? Foi, parecia que você tinha ensaiado. Você tem escrito isso em algum lugar, né? Não. Faz a mesma pergunta para ele. Abre o bloco de notas aí, depois. Quem é, Cassiano? Que difícil, né? Chega a dar um frio, assim, de responder essa pergunta. Eu não sei. Eu acho que, tipo assim, o principal sobre mim é que eu sou um sonhador e um endenizador. Desde sempre, eu sempre quis fazer... Quando eu queria fazer alguma coisa, eu dizia, poxa, então é isso da minha vida, é isso que eu vou fazer. Quando eu decidi que ia ser mágico, larguei as coisas que eu já tinha, eu já tava ganhando dinheiro de outras formas e tal. Eu disse, eu vou ser mágico. Eu larguei tudo e não me importei. Fui ser mágico. Quando eu decidi que eu ia entrar e ia fazer palhaço e eu larguei o que eu já tinha conquistado e decidi que ia ser palhaço e ia fazer isso em hospital e eu comecei a fazer. E agora, quando eu decidi que eu queria ser comediante, eu esqueci um pouco das outras coisas. É bom que a gente já tenha uma bagagem, mas eu esqueci um pouco das outras coisas e me dediquei totalmente a isso. Eu sou uma pessoa... O Cassiano é uma pessoa... Que estranho falar em terceira pessoa, né? Eu sou uma pessoa que não acredita muito em talento. Eu acredito que as pessoas persistem em alguma coisa ou desistem. E se tu persiste muito em alguma coisa, tu vai conseguir alcançar ela, não na escala de repente que tu imaginou, mas em algum pequeno ponto tu vai se sentir satisfeito. E eu acho que eu sou uma pessoa que não desiste, entendeu? Se eu acreditar mesmo em alguma coisa, eu vou até o final fazendo ela. Eu não acredito que eu tenha talento, mas se me colocar em alguma esteira com outra pessoa e dizer assim ó, se tu correr mais que essa pessoa, tu vai ter sucesso. Eu vou morrer, entendeu? Ali fazendo isso. Porque se eu acreditar muito em alguma coisa, eu vou até o final fazendo ela. Então eu acho que eu sou persistente, basicamente. Ou movida de desafios. É, pode ser. Uma vida de desafios persistente. Eu sei que tipo assim, eu prefiro viver uma vida de repente não tão abastada em dinheiro ou tão rica, mas fazendo uma coisa que eu amo de verdade, uma coisa que eu acredito que é isso que vai ser minha vida, porque eu acredito que a gente tem uma vida só pra tentar fazer aquilo que a gente ama, do que tipo assim, ah, de repente me satisfazer fazendo uma coisa que eu não gosto tanto, entendeu? Faço o que tu amas e não trabalharás um dia. Exatamente. Exatamente. Confúcio, né? Não, não sei. As que eu não sei é tudo Confúcio. Chuta, Tostoiévski. Neymar. 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 Falava... Viram Neymar em 2014. É, depois que ele tweetou aquela dos refri, ele tweetou essa, né? Foi, exatamente. É que a melhor coisa que tu tem que fazer, né? Não é trabalhar, é se divertir. É verdade. Tu gosta do que tu faz? Amo. Aí, ó. Então pra ti, tu não tá trabalhando aqui agora. Tá se divertindo. O trabalho pra nós é viajar, tá ligado? Quando a gente chega e apresenta... É, essa é a parte mais complicada. A gente vai fazer show. A gente, eu pelo menos acho que tipo assim, o nosso trabalho é viajar. Quando a gente apresenta é tipo, ah, tá bom. É isso que a gente... Mas se bem que até viajando, tipo, a gente fica... Até ontem a gente tava conversando sobre isso. Porque às vezes a gente precisa criar uma ideia. A gente precisa inventar uma ideia, alguma coisa pra fazer um vídeo. Ser criativo o tempo todo, né? Ser criativo o tempo todo. Só que tu sabe que hoje em dia é complicado. Tu tá com o teu celular na mão, o teu computador na tua frente ali. É difícil tu conseguir focar. E quando tu tá dirigindo, o bom é que nem sempre a internet tá funcionando. Tipo, ainda mais pro motorista, né? Que o DF tá mexendo no celular. Não pode. Não faço isso, gente. Mas... Tu não tem outra coisa pra fazer. É, tu não tem outra coisa pra fazer se não conversar. E nessa conversa que a gente tem em viagem, cara, vai muita ideia. Tipo, só essa semana que a gente foi lá pra Chapecó, a gente... Um monte de ideia que a gente marcou assim, ó, isso aqui dá tudo pra fazer vídeo. Que são coisas que a gente não consegue ter enquanto a gente tá em casa. Porque não tem... A gente tem outra... Tem pessoas falando com a gente, tem... Aparece alguém, toca campainha e daí a gente lembra que tem outro compromisso. Então, quando a gente faz essas viagens longas, é uma coisa muito boa porque a gente consegue conversar sem ter distração nenhuma, a não ser da estrada, né? É verdade. Eu acho muito legal que assim, independente do que, sei lá, todo mundo meio que quer em algum momento da vida, trabalhar por conta própria. Ah, eu não quero mais trabalhar pra fulano de tal, eu quero trabalhar por conta própria porque acha que vai ser melhor, mais fácil, mais tranquilo e tal. O bom é que todos os louros são teus, mas por outro lado... Depende só de ti. Depende só de ti. E tu nunca para de trabalhar. Tu pode assim... Tu sabe que se tu dormir uma hora a mais nesse dia, uma hora a mais que tu não vai ter pra fazer as tuas coisas ali e tu tem que se preocupar dia a noite, tu recebe mensagem, tu vai ter que responder, quem resolve é tu. E tu se culpa o tempo todo, tipo assim, vai assistir um filme, vai, sei lá, jogar videogame, tu fica pensando, poxa vida, eu podia estar produzindo agora, só depende de mim produzir e eu tô aqui, sei lá, de repente passeando. Então eu acho que é muito mais difícil trabalhar por conta, tá ligado? Porque depende tudo de ti e se tu não ganhar dinheiro, poxa vida, não tem o que tu fazer, entendeu? Às vezes tipo, eu vejo quando as pessoas trabalham, vão pro seu trabalho e ficam pensando, poxa, espero que não venha um cliente hoje pra eu ter que atender, tomara que não chegue ninguém, tomara que o cara se atrase. E a gente pelo contrário, pelo amor de Deus, toca o telefone porque a gente precisa pagar as contas. Todo mundo precisa, né? A RGA não atrasa. E por quanto tempo você pretende continuar com essa turnê? Duas semanas e três dias. Esse dia foi louco. É, eu acho que esse ano ainda a gente continuou com essa turnê, que foi uma turnê que a gente começou no final do ano passado, mas a partir do ano que vem acho que a gente já tá, né? A gente vai fazer uma coisa no ano que vem diferente, né? Vai criar um show novo. O que eu acho bacana desse, claro, Farroupilha talvez seja um pouco fora do escopo, mas uma coisa bacana que a gente tá fazendo é levar principalmente esse show pra cidades pequenas. Porque cidades pequenas é um lugar muito bom porque, eu digo principalmente pela questão das pessoas lá, porque muitas vezes elas não têm, tem um salão comunitário lá e só acontece festa. É bailão que acontece no domingo ali, mas é difícil tu levar alguma coisa, tipo um, alguma atração cultural, algum show de espetáculo, comédia, música, uma coisa de fora. Então é muito legal porque o carinho dessas pessoas é muito maior ainda. Então esse show tem funcionado muito pra lugares pequenos e a gente tem adorado apresentar nesses lugares. E o show tem funcionado muito bem. As pessoas se sentem identificadas porque a gente fala de coisas que elas reconhecem, né? Então tem funcionado muito. Claro que uma hora a gente vai cansar e a gente vai ter apresentado em todas as cidades, e esse espetáculo a gente vai ter que mudar. Ainda não é o momento, porque a gente tem várias cidades ainda pra apresentar. Inclusive, se você tá assistindo, contrate uma show pra essa cidade. A diferença entre comédia e stand-up comedy? De comédia pra stand-up comedy? Stand-up comedy, na verdade, é um formato da comédia, entendeu? Tem comédia que é de improviso, tem comédia que é de situacional. Stand-up, na real, é comédia situacional. Só que stand-up é um formato de comédia. Por exemplo, tem a comédia de personagem, que tem um personagem que faz piadas e anedotas e tudo mais. Stand-up, a definição é um cara sem fantasia, sem personagem, sem usar de piadas prontas, que são aquelas anedotas antigas, falando sobre a sua vida, falando sobre coisas que conhece, sem outro artifício. Não tava pegando lá. Não tava pegando? Você tava fazendo careta? Eu tava pegando, não. Eu tava bocejando. Eu tava bocejando. Tava bocejando, cara. Não. Deixa eu dar uma volta pra descansar. Mais uma. Roda! 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 Tá, agora chega, chega. Você não vai ficar tonto. Enfim, comédia e stand-up é um estilo de comédia, na verdade. É um formato de comédia que são de piadas curtas, falando sobre o cotidiano, sem artefato nenhum de peruca, de fantasia ou coisa parecida. Essa peça de vocês é uma comédia? É uma comédia, é um espetáculo de comédia, que tem linguagem de stand-up, entendeu? Porque a gente faz outras coisas, faz mágica também, que o stand-up, propriamente dito, stand-up limpo, não permitiria ter mágica no meio. Então a gente faz um tipo de comédia que tem stand-up, tem um pouco de improviso e tem mágica também. É um... Um espetáculo de humor. Único. Exato. É único. Jamais visto no planeta. Jamais visto. Jamais visto. É nosso. É de vocês que assistem também. É nosso. E quem são Elzinga e Cassiano? Quem são, tipo, autores, assim, no geral? Somando os dois? É. Quem são os dois? Entendi. Quem são? É uma pergunta capciosa. A gente falou a mesma palavra, que é uma palavra difícil ao mesmo tempo. É verdade. Eu tava pensando capciosa. Eu pensei capciosa, que eu nem sei o que significa. Se pedir pra eu falar, o que é capciosa? Nunca. Sei lá, Elzinga e Cassiano, na minha concepção, são duas... São primos. Primos. Pronto. São duas pessoas que, sei lá, buscam... Ser feliz fazendo coisas que gostam. Acho que é uma boa definição. Acho que a gente pode responder junto, né, CD? Pode. Pergunta de novo. É. Quem são Cassiano e Elzinga? Cassiano e Elzinga são duas pessoas que gostam bastante de fazer coisas diferentes, para as pessoas rirem. Só elas rirem. A gente falou junto. É que essa é uma pergunta muito complicada, sabe? Mas eu acho que é basicamente isso que tu falou mesmo. Eu acho. O nosso propósito é levar a diversão de alguma forma, sabe? Se a gente conseguir tirar um sorriso de uma pessoa por dia, a gente já pode se considerar muito feliz porque aquela pessoa não está mais triste. Se a gente conseguir mudar... Tem várias pessoas que mandam mensagem para nós, tipo, ah, eu vivia triste e tal. Um monte de gente manda, poxa vida, não estava fácil, eu ficava pensando nos meus problemas, eu assisti teus vídeos, poxa, foram momentos de descontração, eu consegui esquecer do que estava passando. É difícil acreditar às vezes, né? É. Mas é mais pura verdade. Pessoas que, sei lá, perderam parentes, alguma coisa assim, e eu acho que assim, nossa, isso é uma perda muito grave. E a pessoa vem te dizer que isso ajudou ela a meio que... Ficar mais tranquilo por algum tempo, né? Então a gente serve como terapeutas de graça no Facebook. No Face e no YouTube. No Face e no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Snapchat. Estamos por tudo, galera. Estamos por tudo. Você não consegue se levar da gente. Agora na RBS também, porque quem pesquisa... Eu vou falar. Desculpa, na concorrência, não. Desculpa falando da concorrência. Eu podia usar isso no teu show. O quê? Queria dizer... Depois eu tenho uma ideia pra você. Depois eu tenho uma ideia pra você. Tá. Não vai dar no ar a ideia, né? Não, não, porque senão... Já falamos umas três vezes no nome da concorrência. Desculpa, gente. Desculpa, vocês colocam um pi. Um bip. Contatos. 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 Facebook.com barra Cara dos Vídeos. E facebook.com barra Elzinga Oficial. Eu acho que é mais importante dar o Facebook do que, por exemplo, o telefone alguma coisa, porque lá é um contato primário que as pessoas têm, então a partir de lá elas conseguem dizer o que elas querem, que é contratar pra show, pra qualquer tipo de serviço, vídeos. Exato. Ou quiser seguir a gente nas redes sociais, lá a pessoa vai ter tudo. Mas se quiser, tem o cassiano.com.br e... E... E o diogo.com.br Não, não, peraí. O teu site? Euzinga.com.br É, site. Pronto, tem todas as informações lá. Cassiano.com.br e euzinga.com.br. Alguma eu não tenho ainda. Você tá me lembrando agora. Mas tá. Mas terá. Terá. Logo mais. Logo mais. Daqui uma meia hora. Daqui uma meia hora? É. É por olhar no relógio? É, não. Eu não tenho relógio. É só uma pulseirinha mesmo. Eu fiz de conta só. Eu sou uma farsa. Você também. Retratos e Histórias e eu, pessoalmente, agradeço a presença de vocês. Prazer foi todo ser... Muito obrigado. O prazer foi meu. É. Encerramos o programa, com os contatos que já foram dados. A TV Cidade e o programa Retratos e Histórias está à disposição de vocês. sempre que vocês quiserem dar uma palhinha aqui pra gente. Pra mim, principalmente. Pode deixar. Pode ficar deixando. É só. Tenho contato, né? Beleza. Muito obrigado. Muito obrigado por convidar a gente. Rorre Barbosa, número 12, 800 e... No oitavo andar. Isso. Decorou em direito? Decorei. É porque eu vim de GPS, então. Depois eu passo o meu. Tá. Tá sentindo isso? Tá sentindo esse cheiro? Cheiro de tinta, porque tá pintando um clima aqui. Tinta um clima, hein? Fica a dica. Climão. Climão. Gente, beijo no coração e até o próximo programa. Até mais, pessoal. Até o próximo programa. Voltem sempre. Uh. Adorei. Fala gurizada, tudo bom? Eu sou o Cassiano e esse aqui do meu lado é o Diogo. E vamos ensinar pra vocês como falar gauchês. É muito fácil, quer ver? Pão francês. Cacetinho. Tangerina. Bergamota. Brigadeiro. Negrinho. Cara. Fussa. Calcanhar. Garrão. Procurar. Campear. Refrigerante. Refri. Supermercado. Super. Cerveja. Polar. Compra do mês. Rancho. Geleia de fruta. Ximia. Nutella. Cachorro. Cachorro pequeno. Guaipeca. Cavalo. Pingo. Confusão. Entreveiro. Precorou esse que? Não, não sei. Ah, gurizão. Bagunçado. Esgualhapado. Contente. Faceiro. Grande. Baita. Menino. Guri. Indivíduo. Machucado. Judiado. Trabalho. Lida. Morro. Lomba. Semáforo. Soga. Burro. Abraço. Zoar. Arriar. Imagina. Capaz. Não. Bem capaz. Sim. Capaz que não. Sério? Capaz. Asfalto. Chifre. Guapo. Real. Pila. Nossa, que mulher bonita! Baaaaa. Nossa, que idiotice que eu fui fazer hein! Biiiiiii! E esse foi o dicionário definitivo de gauchês. Se a gente esqueceu alguma palavra, escreva aqui em baixo que palavra ficou faltando. Não esquece de curtir, compartilhar e também curtir nossas páginas! facebook.com barra caçando com c e facebook.com barriozinha oficial tchau, beija na teta tchau, tchau